Os transtornos e prejuízos resultantes das queimadas feitas de forma irregular afetam tanto o meio ambiente quanto a saúde da população, né? É impressionante, né? As forças de segurança alertam para que denúncias sejam feitas caso esses tipos de incêndios sejam criminosos. Não sei o que, colocar foguinho no lote aqui, o controle é rapidinho, é a confusão aí, balança. Sol forte, calor intenso e tempo muito seco. Esta combinação gera um ambiente propício para o surgimento de queimadas. Os incêndios estão em alta em Minas Gerais. Há três anos, Lídia enfrenta sérios problemas com as queimadas em frente à casa dela, no bairro Cidade Nova, em Governador Valadares. A moradora tem uma bebê com asma e se sente indignada. É uma perturbação porque é muita fumaça, é fuligem, é dificuldade para respirar e eu tenho uma bebê que ela tem um problema respiratório. E o ano passado ela tinha acabado de voltar do hospital e eu me deparei com uma queimada bem na frente da minha casa. É uma situação ruim porque a gente tem que tirar as crianças de casa, a gente não consegue limpar o ambiente, a gente fica respirando essa fumaça por muito tempo e é insustentável porque, apesar de tudo, ainda é crime, né? É botar fogo no lote. E é muito ruim. A gente reúne aqui os vizinhos para tentar amenizar essa situação, mas fica insustentável. Estas imagens foram gravadas pelos moradores do bairro. Algumas delas são da última semana. Perceba que as chamas estão altas, há muita fumaça e o fogo está próximo às casas. Não foi possível visualizar aceiros no local. A moradora mostra na entrada de casa que já encontrou escorpiões na residência devido à queima da vegetação nos lotes próximo à residência dela. Um perigo para as filhas de 2 e 5 anos. Aranha, escorpião, cobra, diversos animais aparecem. Inclusive, no dia que foi incendiado aqui, a gente encontrou aranha já entrando dentro de casa porque os animais estão fugindo do fogo. Então, é problema para tudo quanto é lado. Não só o fogo, mas a dificuldade também com os animais é um problema constante. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Minas ocupa a oitava posição entre os estados com mais registros de incêndio, com 5.673. Comparando aos meses de julho e agosto deste ano, houve aumento de quase 80% nas queimadas em vegetação no estado. As constantes queimadas podem provocar não só problemas respiratórios e danos materiais aos imóveis, como também podem gerar riscos para o trânsito nas rodovias mineiras. Isso porque os incêndios acabam promovendo uma grande quantidade de fumaça, que dificulta a visibilidade dos motoristas no trânsito. Além disso, as queimadas podem destruir as cercas, como esta, que já perderam os arames e estão com a madeira praticamente toda consumida pelas chamas. A ausência destas cercas nas margens da rodovia fazem aumentar o risco de que animais atravessem a pista, gerando acidentes que podem terminar em morte. Um dos fatores do alto índice de incêndio são as queimadas irregulares, que muitas vezes são provocadas por pessoas limpando lotes e pastagens. Nós convidamos uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente até o bairro Cidade Nova, onde a casa de um vizinho da Lídia chegou a ser atingida pelas chamas, que destruíram parte dos móveis. Segundo os militares, há indícios de ação criminosa no local. É um incêndio, em tese, parece ser criminoso, apenas com o encredo da Polícia Civil para confirmar se realmente é criminoso. É previsto no artigo 41 da Lei 9.105, barra 98, que é provocar incêndio em floresta e demais formas de vegetação, a pena é de dois a quatro anos de reclusão. E, ao todo, também vem um processo administrativo, que é uma autuação, e desfavor do autor, no caso. O correto é fazer a limpeza da área sem a terra-fogo. Lembrando que essa época é a época de seca, uma época grande, prolongada, sem chuva, e isso traz transtornos tanto para os moradores quanto para o proprietário da terra, que deixa a terra pobre, sem solo. E, nesse caso aqui, o viável é fazer a limpeza e todos os resíduos que tem do solo, fazer essa coletagem e mandar para algum local destinado em túlicos corretamente. Lídia conta que os moradores já registraram um boletim de ocorrência na polícia sobre o caso. O sargento Wagner explica que, se for confirmada ação criminosa nestes incêndios denunciados, o responsável pode ser preso. Vai ser feita a abertura do inquérito policial pela Polícia Civil, se no final do processo identificar a autoria, a Polícia Civil encaminha os autos do processo do inquérito para a Polícia Militar de Meio Ambiente, a Polícia Militar de Meio Ambiente vai tomar as medidas administrativas e, ao final do processo, também vai ser encaminhada para o juiz, que vai ser julgado e transitário julgado. Cansada de todo o aborrecimento causado pelas queimadas na rua em que mora e preocupada com a saúde das filhas e dos vizinhos, Lídia faz um apelo ao bom senso. A gente não apela só para as autoridades, mas para o bom senso das pessoas que não façam isso. A gente já está num clima muito seco, num tempo seco. As autoridades que possam fiscalizar os lotes, de fato, porque também manter o lote sujo também traz um prejuízo para a gente, porque também traz as animais. Então manter os lotes limpos é importante, a prefeitura precisa fiscalizar isso, mas mais do que isso, averiguar o que está acontecendo, ou as pessoas, investigar as pessoas que estão fazendo isso, porque é um prejuízo não só para quem está morando aqui perto, mas para todo o bairro. Todo o bairro acaba se sentindo. Então, que a prefeitura, que a polícia ou que os órgãos competentes fiscalizem esse tipo de ação, porque não dá, é insustentável. E a fiscalização tem muita forma de acontecer. Hoje a maioria das cidades são monitoradas, tem câmera para tudo que é lado. Existem tecnologias como o drone, por exemplo. E sem contar a polícia ostensiva, que faz esse trabalho. E a vizinhança tem também que ficar atento a acontecer alguma coisa. Ligar lá para fazer a denúncia, para alguém conferir. Você contava, a pessoa vai lá tacar fogo no lote. Eu vou conseguir controlar aqui, eu vou tacar o fogo. 9 da manhã, por volta de 9h40, terminou. Você manda no fogo? Você manda no fogo? Não manda. Eu vou colocar fogo aqui 2h da tarde. Quer ver? Com 10 minutos, está tudo pronto. Aí pronto. Pega fogo na vizinhança. Você viu o que, motoco lá? Isso aqui é mantudo. Você fica aí nessa aí. Olha o Bebiano falando. Que tem gente que chega lá na hora de apagar, ao invés de jogar água, joga gasolina. É, não tem como fazer isso, né, Bebiano? Você está de brincadeira, né? É. É.